Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez um videozinho de um indicador, tá? Que eu achei bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ele basicamente vai plotar aqui no seu gráfico as próximas notícias, né? Então vocês estão vendo aqui essas linhas verticais aqui, elas representam as notícias, tá? Que estão pra sair aí, beleza? Então, se você clicar nelas, né? Nessas setinhas, você consegue transitar, nessas linhas, perdão, consegue transitar de uma notícia pra outra, igualmente aqui, tá? Então você vem aqui pra trás, você consegue ver as notícias que já saíram, tá? Elas ficam de cinza, ele tem um design bem, bem secreto. E se você clicar na setinha aqui pra frente, você tá vendo que ela fica mais fluorescente, né? É o que ainda tá pra sair, beleza? Bom, eu tô com esse indicador há pouco tempo, então eu ainda não tive tempo suficiente pra testar ele aqui, tá? Mas umas coisas de antemão que eu preciso falar já pra vocês. Ele tem delay, tá? Um delayzinho pequeno, se não me engano, são 15 minutos. Então, se você gosta de operar com notícia e tal, acho que esse indicador aqui não vai ser legal pra você, tá? Mas se você é um trader aí que faz day trade, swing trade, não gosta de operar durante notícias, né? E precisa ficar sempre de olho ali, em sites, sabe? O que vai sair, o que não vai. Então, esse indicador aqui, ele pode ser bem interessante pra você, tá? Então, você consegue fechar suas operações a tempo, tá? Pra evitar qualquer tipo de surpresa, tá? Vamos entrar aqui nas configurações rapidinho. Essas são as configurações dele, tá? Eu coloquei aqui esse pra ele me apresentar as notícias de todos os stickers, tá? Se você clicar nesse, nessa última opção, você define aqui os pares, né? A moeda, né? Na verdade, que você quer que apareça pra você, tá? No caso aqui tá USD, se eu dar um ok aqui, só vai me aparecer notícia de USD, tá? Aqui ele tá no tempo gráfico, tá, galera? Mas aqui pra gente do Brasil, isso aqui é meio, isso aqui é meio falho, beleza? Ele vai apresentar pra você o horário do MetaTrader, tá? Mas, de qualquer forma, é bem interessante aí pra você ficar de olho no que tá por vir e conseguir encerrar suas posições, beleza? Eu vou deixar aqui nessa opção, tá? Que vai ser as notícias do gráfico, tá? Mais o que você definir ali, tá? Então, o que que isso significa? Que ele vai me aparecer todas as notícias de USD, mais o par aqui, que no caso é a ODNZD, então ele tá aparecendo aqui uma notíciazinha de AUD, tá? Então, se a gente tivesse aqui em EURUSD, ele vai me aparecer aqui todas as notícias de EURO e de USD, tá? Voltando aqui pra pras configurações, ele tem um filtro, tá? baseado aqui na força da notícia, então você pode filtrar aqui pra mais pras notícias mais fracas, que você também quer ver, né? Então tá um mais, então vai aparecer todas as notícias de uma estrela pra mais, ou de duas ou de três, tá? Três é o máximo, são as notícias que podem apresentar mais volatilidade aí, beleza? O resto aqui eu não mexi, tá? Eu deixei a configuração padrão aqui, porque eu não, acho que aqui pra mim ficou bem legal do jeito que tá, essas aqui são as configurações que o próprio criador fala pra gente usar, tá? Então se quiser mexer, brincar nisso aqui, vai dar bala, eu não fiz, beleza? Mas também brinca aí, mexe, depois reserta, enfim, vê o que que fica melhor pra você, tá? Eu curti esse indicador porque ele é bem discreto no gráfico, tá? Isso aqui não atrapalha absolutamente nada os seus três indicadores, então vocês estão vendo que é uma linhazinha bem, bem transparentezinha, tá? A cinza e realmente não influencia em nada. Se você clicar nela, aqui no canto inferior, esquerdo, você vai ter do que que se trata a notícia, tá? Ela não dá muito detalhe, até porque eu acho que essa intenção fica bem discreta, você só entender que ali vai ter uma notícia, tá? Então pra você ficar mais esperto, mais ligeiro com os movimentos, é óbvio que tá em inglês aqui, então é aconselhável que você entenda um pouquinho pelo menos, beleza? Mas também mesmo que você não entenda, é legal que você fique sim, um pouquinho mais diferente de que ali pode ocorrer um movimento, tá? Então, tem uma, ó, por exemplo, aqui tem uma noticiazinha, então se eu não quero operar, é... dentro desse intervalo, né? Se eu clicar aqui, ah, e achar que é uma notícia, é muito relevante, algo que pode mexer no mercado, eu sei que eu vou ter esse tempo inteiro aqui, tá? Pra realizar os meus trades, e ali, posteriormente, eu fecho, ou eu fico mais ligeiro, que pode ser que aconteça alguma coisa, tá? Eu nunca tinha visto nenhum indicador desse tipo, é... por isso eu tô trazendo pra vocês, beleza? pra instalar ele é bem fácil, ele é um indicador, tem tutorial aí pra vocês verem como é que faz, e... e é isso, tá? Então se você clicar aqui, você vai ter uma préviazinha do que é a notícia, a hora que ela vai ocorrer, tá? E aí, se você for clicando aqui nas setinhas pro lado, você vai ter... as próximas ou as notícias anteriores, tá? Quando ele ficar assim, daqui a notícia já passou, quando ele ficar douradinho, é que a notícia vai acontecer ainda, beleza? O indicador tá aí na descrição pra vocês baixarem, é... se inscrevam aí no canal, ou... e curtam o vídeo aí, por favor, beleza? Beleza? Valeu pessoal e até a próxima!